Fala rapaziada do canal da Edmoto BR, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Lembrando que se você não for inscrito ainda, você pode se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar para mais pessoas E vamos que vamos Meu, deu um nó aqui no meu chaveiro do nada Vamos que vamos Postei o último vídeo aí que eu fiz hoje, no dia 9, né? Mas eu notei que ficou com barulho de... Como é que fala? Nossa, eu estava com a palavra na ponta da língua E sumiu É quando fica chiado, mas... Ah, interferência, lembrei, pronto Eu vi que deu bastante interferência, não sei se é por causa do cabo do meu intercomunicador aqui que eu fico ouvindo música E aí o fio do microfone estava encostando nele, sei lá Eu sei que eu abri o capacete e reposicionei o microfone Coloquei ele mais para cima, então não sei se a minha voz vai ficar tão alta também, tão lítida Estou falando um pouco mais alto aqui dentro do capacete para ver se pega a voz E também como o fone ficou mais próximo aqui do ouvido, provavelmente vai sair um fundinho da música aí Para vocês, e isso vai remeter A... aos vídeos antigos aí do canal Que a galera falou Pô, é mó da hora andar de moto, ouvir uma musiquinha e tal A galera curtia quando dava para ouvir a música E isso que está bem baixinho, que vou aumentar aqui, ó Acho que dá para ouvir aí no vídeo O problema de andar assim É tomar um strike aqui do YouTube, né Então deixa eu baixar aqui de novo Vou deixar o suficiente para eu ouvir aqui de fundinho Mas não atrapalhar no vídeo Deixa eu ver, acho que assim está bom Então vamos lá, se você não é inscrito ainda, inscreva-se Essa é a maneira que você pode ajudar o canal a crescer E chegar para mais pessoas que também curtem o conteúdo de moto Lembrando que também disponibilizei um fix aí, né Que é o e-mail Beidemoto.br.gmail.com Onde você pode estar contribuindo aí com qualquer valor para o canal Qualquer valor é muito bem-vindo Seu nome vai ficar na descrição do vídeo aí Já tem três pessoas que doaram E o nome deles, né A partir do momento que eu vi a doação para frente Então todos os vídeos para frente do canal Não importa, daqui 10 anos Seu nome vai estar aí na contribuição E vamos que vamos E qualquer valor, tá A ordem aí está pela ordem de quem foi ajudando o canal Não tem nada a ver com valor e tal E é isso Qualquer valor é bem-vindo E tudo que arrecadar Vai ser voltado aqui para o próprio canal Seja com uma GoPro nova, microfone novo Tudo para melhorar a experiência de entretenimento aqui para vocês Beleza? Então se você curte o canal Você pode ajudar demais Compartilhando aí para quem curte de moto Fala, pô, olha o canal desse cara aqui e tal Já ajuda bastante Se quiser contribuir também Agradeço demais É muito bem-vindo É... Meu, custa caro esse ano Eu só tomei preju Perdi GoPro Comprei outra GoPro Deu pau Parou de funcionar Então É... Tomei uns... Como diz o tiozinho Tomei uns revestrés aí esse ano Para produzir o conteúdo para vocês aqui Lembrando que o YouTube Ainda não me paga nada significativo Assim, o que eu ganho aí No mês inteiro do YouTube Não pago um tanque de combustível Para vocês terem ideia Então Por isso que eu Resolvi aí Pedir a contribuição simbólica aí De todo mundo Quem quiser ajudar Se não quiser, meu Tamo juntos do mesmo jeito E vamos que vamos Bom, acabei de sair da Castelo Branco Entrei aqui na Marginal Pinheiros Comecinho da Marginal Pinheiros, né Da ponte para lá é Marginal Tietê Para você que não mora aqui em São Paulo Tanto que no vídeo de hoje A galera perguntou Pô, mas Quantos KMC Você, né Anda para chegar no trabalho Rapaziada Eu ando 29km Para chegar no meu trabalho Para ir E 30km para voltar Então Essa Isso é o que eu ando no dia Só para ir e voltar do trabalho Sem Fazer nenhuma curva Para outra rua qualquer Então Simplesmente De casa para o trabalho De trabalho para casa Esse é o meu percurso 29km para ir E 30km para voltar Beleza? É que eu trabalho em Barueri, né Para quem não é aqui de São Paulo Barueri é tipo uma cidade vizinha É que São Paulo é tão grande Que Osasco Barueri E tal É tudo colado É como se fosse um bairro aqui para a gente E acredite se quiser 30km é perto até, viu Eu conheço gente Eu conheço gente que Que Anda aí Quase 100km para chegar no trabalho Então 30km até que eu estou Estou ok Assim Eu gosto muito do lugar que eu trabalho Eu amo o que eu faço Então Jamais vou reclamar da distância Para chegar no trabalho Demorou? Então Estou aqui na Marginal Pinheiro Já entrei nela aqui agora E hoje eu vou falar De Experiência assim De primeira moto Andei lendo os comentários Respondi a uma galera agora Ultimamente Faltam 5 dias Estou 5 dias atrasado Então Se você comentou alguma coisa De 5 dias para cá Eu não respondi Calma que sua hora vai chegar Hoje eu fiquei uma hora e meia Lendo E respondendo todos Tinha coisa de 15 dias atras 13, 10 E aí eu parei com 5 dias Então Quando eu fui ver Já era 9 da noite Falei Meu Preciso ir embora Pretendo ir na academia Hoje ainda Estou focado no projeto Do macacão Para o ano que vem Preciso perder Uns quilos É Então Falar de Aproveitei que eu li Bastante perguntas Sobre primeira moto A galera Pede dica O que você acha Dessa moto Como primeira moto A minha experiência Assim Assim Assado E tal Então Hoje eu vou falar Aqui Uma moto Que eu acho legal Para quem está começando No mundo das motos Eu vou te dar Duas opções de moto Não importa Se você é Homem ou mulher Que está começando Tem algumas mulheres Que assistem o canal também E serão todas Sempre muito bem vindas Mas a maioria É rapaziada Mas eu vou responder Para os dois E assim As duas motos Que eu vou falar Serve para os dois Tipos de pessoa Umas tem Os prós e contras E a outra também Bom Vou começar Pela que eu estou andando Agora aqui Crosser Ou motinha boa Para usar no dia a dia Eu falei aqui Algumas vezes Que a moto é fraca Falei Isso quer dizer Que a moto é ruim Não Não quer dizer Que a moto é ruim Ó Estou aqui De quinta marcha Com a mão aqui Tudo que dá Estou na reta Lembrando que eu sou Um pouco mais pesado Aí Então Mas a moto É isso aqui Sem vento e tal Sem vento não Aliás Está ventando bastante Mas assim A moto é cento e dez Rapaziada Sendo bem honesto É cento e dez Se você for mais magrinho E tiver aí uns Noventa quilos Para baixo Aí você vai andar Cento e quinze Dezesseis Mas é Sempre com giro Lá no alto e tal E é isso que a moto anda Não adianta Ah Vou comprar uma próxima Andar cento e vinte Sem não é Não vai Velocidade máxima Que eu dei nela aqui Até hoje Foi Cento e vinte e nove Km por hora E isso foi Numa baita De uma descida Dentro do túnel Indo para a praia Então assim Esse é o limite Que a minha moto deu Tá Que a minha deu Foi isso E estava no alto Se não me engano Gasolina O giro fica um pouco Menos aqui Eu estou com a mão Acelerando tudo Ó Cento e dez No alto o giro Já estaria um pouco Mais alto E a moto gritando mais Gasolina Um pouco menos Mas a moto Também é um pouquinho Mais fraca Na gasolina Nada é muito Perceptível não Mas A gente tem um pouco Mais de experiência Assim anda todo dia Dá pra Dá pra sentir Que está um pouco Mais fraca Assim É E por que que eu Recomendo a CrossFit Como primeira moto Vamos lá Vou pegar a situação Do Alan aí Que comentou E perguntou E tal né Ele falou que mora Em Piracicaba Uma região Que tem uns Buracos lunares E queria uma moto Pra usar no dia a dia O percurso dele Ia ser trinta quilômetros Ao dia Cara A CrossFit É perfeita pra isso O cara pintou De rosa Roxo Gente Gostei Oxê Por que Porque a moto Tem uma suspensão Mais altinha Como ele é inexperiente O motor não vai Assustar ele Em arrancada Sabe essas coisas A moto não vai Te empurrar Pra trás da moto Não vai empinar Não vai fazer nada Então como primeira moto Eu acho uma opção Excelente Assim Pra Não só pro Alan Que mandou a pergunta aí Mas pra todo mundo Que tá começando A moto é econômica O tanque é É bom Revisão Barata É A parcela da moto É baratinha Dá uma entradinha aí E pica o resto Então Cabe no bolso Às vezes Se você for fazer conta aí E pra você Que anda de metrô E ônibus Às vezes Você compra uma moto O tanto que você gasta No mês Entendeu Então Eu acho que é uma motinha Bem válida Assim Bem honesta Pra usar no dia a dia A suspensão mais alta Deixa ela mais confortável O pneu Né Deixa ela mais confortável Então Eu gosto bastante Da minha Pra usar no dia a dia Começou a garuar aqui É Eu gosto Assim Demais Da minha Eu comprei Sem andar Nunca tinha andado Em uma Proser Nem nas antigas E gostei da moto Pro dia a dia Eu chego em casa Zerado Sem dor nenhuma Em nada Já fui no rolê De quinta Com ela lá Pra Santos Também Que pô Querendo ou não É um rolê Mais demorado Aí Nesse dia Do rolê De quinta Eu rodo Aí uns Duzentos E Pô Duzentos Quinta Km No dia É o que eu rodo Quando tem o Rolê De quinta E eu chego em casa Zerado 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 De falar Que Com a X Max Quando eu vou No rolê De quinta Eu volto Eu fico com um pouquinho De dor No final Da lombar Assim Meio que Cox Ali E tal E já Com a Cross Mesmo carenando Um pouquinho Pra brincar Com os meninos Lá Chego Zero Então Assim A moto É bem Da hora O farol Da moto A noite É muito Bom Muito Bom Demais Eu tenho Que falar Até assim É muito Bom Demais Ilumina Muito Bem O alto É maravilhoso O alto Da moto É Bom Demais Ó Tipo Você Vem Aqui No Bagulho De passagem Aqui Viu Ó Os caras Saem da frente Na hora É bom Demais Anda Menos Que a Titan Mas Tá Bom Vou Ligar Um Vácuo Aqui Anda Menos Que a Honda Mas Eu acho Mais Comfortável Vou Botar Viu Meu farol Atrás Do Cara O Cara Deu Farol Auto Não Mudou Nada Eu Deu Farol Atrás Dele Iluminou Ele E quem Tava Na Frente Farol Dessa moto É maravilhoso Para quem anda A noite Principalmente Se você anda Onde não tem Iluminação Nenhuma Tá Aí que ele Se destaca Mais ainda Então assim Acho uma motinha Muito honesta Muito honesta Mesmo Muito da hora Para quem está Começando Seja homem Mulher A minha esposa Já andou Na minha Ela já Pilotou Umas duas Três vezes Essa moto Aqui E Meu Ela curte Também A moto É mais altinha Não sente buraco Não sente nada É bem gostosinha De andar E é o que eu falei O fato do motor Dela ser mansinho Não assusta ninguém Entendeu Então você pode ensinar Sua namorada Você pode ensinar Seu namorado Você pode Aprender Você pode Treinar Então Você não vai Assustar E não querer Andar mais Na moto Tá Então a moto É bem legal Ah O pró Tem que levar Mochila Ou para um baú Eu não coloquei Baú Porque eu não quis Então eu ando De mochila Todo dia Outra coisa Alô Achei que alguém Tinha me ligado Aqui É Então Ou você põe O baú Anda de mochila Eu não me incomodo De andar com a mochila Para ir e voltar Do trabalho Eu já acostumei Na verdade Então É isso Agora Outra motinha Legal demais Para você Que está começando Também E aí você quer Começar mais Mais suave É A Flu Para você Que só vai andar Dentro da cidade Tipo Não vai pegar Nada de rodovia Só vai andar Dentro da cidade E o asfalto É bom Vai na Flu Para você Que está aprendendo Vai na Flu É legal A moto é bonitinha Dá 100 por hora O tanque é pequeno demais Isso incomoda um pouco Mas ela desenvolve bem O que tem no tanque também Mas é uma moto legal E assim E a moto perfeita Eu acho que é a N-Max Meu Essa motinha É sinistra Não dá problema É pegar e andar A moto anda bem Você pode andar Aí na Você pode andar Aí também Pegar um trecho Por exemplo Eu posso ir Para o meu trabalho Eu pego a marginal Aqui Expressa Eu pego o castelo branco Eu poderia sim Muito bem Ir de N-Max Como eu já fui Muitas e muitas vezes Com uma N-Max Branquinha que eu tinha É que na época Eu não filmava nada E era uma N-Max Da antiga Branquinha Tal Meu Vendi para um amigo Ele rodou para caramba Na motinha Nunca deu um BO Aí ele vendeu a moto Para um primo dele Agora E ele está com Uma N-Max Da nova Então Assim A CrossFit Vai te atender Muito bem Para você Que pega Rua mais Esburacada A moto é perfeita Na minha opinião Perfeita A moto não bate nada Não faz um barulho Não Meu Passa em qualquer lugar Ah O trânsito está bloqueado Você precisa Não é que você vai fazer De zoeira Tá Mas você precisa Subir na calçada Por exemplo Ah Vou subir na calçada Aqui Para sair ali Na frente Meu Vai embora Vai embora Nem sente Você nem sente Então você sobe Calçada Desce Né A moto é mais alta Você passa no canto Da zombada Já com as motos Com as scooters Não dá para fazer isso aí não Você vai fazer Pega a parte ali Do filtro de ar Sempre dá uma batidinha Eu acho a moto Ideal Para você ter No dia a dia Crosser Revisão Barata Você pode fazer Tudo na funcionária Para não perder a garantia Não é caro A moto é gostosa De andar E tudo E a N-Max Você vai ter um pouco Mais de velocidade Você vai ter ali Um pouquinho mais De proteção Do vento Porque se senta Fica um pouco Mais baixo Nela Então Querendo ou não Ela corta um pouco O vento Isso é bom Tem um espaço Embaixo do banco Que é maravilhoso Para você que De repente Vai para a faculdade Vai para a escola Vai para o trabalho Quer levar bolsa Quer levar mochila Põe ali embaixo Do banco Meu E mexe em marcha Capa de chuva Deixa sempre ali Então ela tem essa vantagem Também Além da velocidade E são duas motos Que eu indico Assim Mil e um por cento Para você ter Como primeira moto Ter como Experiência De Primeira moto Para você ter Vale a pena demais Baratinho E vai te atender Muito bem Deixa aí nos comentários Qual seria A sua primeira moto E vai te atender